Olá, meu nome é Fábio Lima e eu quero que você seja muito bem-vindo. Vamos começar. O objetivo dessa prática é lhe conduzir a uma profunda e saudável noite de sono, através de uma consciente e tranquila limpeza mental. Abra seu coração e permita-se abrir mão do controle durante toda a prática. Se for possível, prepare o ambiente em que irá descansar, diminuindo luzes, diminuindo também qualquer estímulo externo que possa roubar a sua atenção. De preferência, deite-se de barriga para cima, afastando braços e pernas. Repouse suas mãos da maneira que for mais confortável para você. Acomode bem a sua cabeça, seu pescoço e ombros. E quando quiser, feche os olhos suavemente. Inicialmente, inspire e expire apenas por seu nariz. Inspire, expire e relaxe. Inicialmente, expire e relaxe. E relaxe ainda mais. Relaxe. 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 Quando fazemos isso, sinalizamos ao nosso cérebro que estamos em segurança e isso é fundamental para que possamos relaxar e adormecer naturalmente. Relaxe lenta e profundamente para que possa descansar de maneira progressiva e sem fazer esforços. Faça com que as suas expirações sejam mais longas que as suas inspirações. Tome alguns instantes para isso. Agora, abandone a pressa e o senso de urgência. Abandone a compulsiva necessidade de controlar e dar conta de tudo. Deixe para trás as cobranças. Abandone qualquer ideia sobre passado ou sobre o seu futuro. Seja gentil e permita-se vivenciar apenas esse momento. Acolha suas limitações. Seus medos. Seus medos. Suas inseguranças. Isso será libertador. Entregue-se a esse fluxo que lhe mantém vivo, presente, lúcido. Entregue-se ao ininterrupto ciclo da vida, sinta-se protegido e amparado. Inspire profundamente. Um, dois, três, quatro. Retenha o ar. Respire lentamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mais uma vez, inspire e conte até quatro. Retenha o ar. Respire lentamente, contando até seis. Apenas mais uma vez. Inspire lenta e profundamente. Um, dois, três, quatro. Retenha o ar. E agora expire lentamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Deixe que a sua respiração volte ao seu ritmo natural. Agora, não há nada para se fazer. Tudo já se encontra no seu devido lugar. Durante o dia, você fez o seu melhor. Fez tudo o que deveria ser feito. Agora, apenas respire de maneira consciente. Esse é o seu momento de descanso. Nesse instante, todas as forças curativas do seu corpo estabelecem sua saúde física e emocional. Encontre ainda mais conforto nessa posição em que está. Sinta como se o ambiente e a sua cama tivessem o poder de lhe acalmar. Note que não há perigos que lhe ameacem agora. Sinta seu corpo relaxando de cima para baixo. Sinta seu corpo. 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 Solte completamente esse pequeno espaço entre suas sobrancelhas, ao redor de seus olhos e orelhas, ao redor do seu nariz, libere toda a tensão de seu maxilar e mandíbula. Relaxe sua boca, língua, garganta. Relaxe sua boca, inspire, expire e alivie todas as tensões que geralmente se acumulam em seu pescoço e em seus ombros. Permita que essa sensação se estenda para os braços. Mãos para cada um dos dedos das mãos. Agora para suas costas. Região torácica, abdômen, lombar. Para seus quadris, pelve, glúteos, pernas. E agora, seus pés. Você se torna cada vez menos reativo, pois o seu fluxo de pensamentos já é bem menor. Uma profunda serenidade começa a lhe conduzir para uma tranquila noite de sono. Deixe o dia para trás. Tudo está bem nesse momento. Não se preocupe com situações que provavelmente nem acontecerão. Deixe tudo mais leve, simples e suave. Você alcança agora um estado mental que nunca experimentou antes. Uma profunda paz. Uma profunda paz. Uma incrível sensação de bem-estar que inunda todo o seu ser. Conduzindo de maneira harmoniosa o seu pensar e o seu sentir. A partir de agora, ouça cada uma das afirmações. E permita que elas limpem de sua mente todos os pensamentos tóxicos, lhe conduzindo a sentimentos que elevem sua vibração e lhe conduzam a sua merecida noite de descanso. Abandono o futuro. Abandono o futuro. E me desapego do passado. Relaxo profundamente no presente. Eu relaxo profundamente no presente. Eu relaxo profundamente no presente. Eu relaxo profundamente no presente. Essa noite será minha melhor noite de sono. Meu corpo encontra paz e bem-estar nesse momento. Por isso, adormeço profundamente. Adormeço profundamente. Liberto-me de memórias do passado. Sinto-me sereno e tranquilo. Sinto-me sereno e tranquilo. Eu consigo relaxar mais e mais a cada instante. Eu relaxo mais e mais a cada instante. A cada instante. Eu adormeço. Com a certeza de que viverei dias incríveis. Eu viverei dias incríveis. Eu viverei dias incríveis. Viverei dias incríveis. Eu sou o criador do meu próprio destino. Eu sou o criador do meu próprio destino. Eu sou o criador do meu próprio destino. Eu estou em perfeita conexão com a vida. Por isso, durmo tranquilamente. Eu estou em perfeita conexão com a vida. E por isso, durmo tranquilamente. Eu sou amado e abençoado pelo universo. Eu sou amado e abençoado pelo universo. Eu sou capaz de aceitar, receber e agradecer cada novo evento diário. Eu me sinto constantemente protegido pela sabedoria divina. Eu sou capaz de elevar a minha vibração a qualquer momento do dia ou da noite. Eu sou capaz de me amar e de amar outras pessoas. Eu sou capaz de me amar e de amar outras pessoas. Eu sou digno de amor, de abundância e de sucesso. Eu sou digno de amor, de abundância e de sucesso. Dia a dia, eu construo a vida dos meus sonhos. Dia a dia, eu construo a vida dos meus sonhos. Me sinto mais forte e saudável a cada instante. Eu me sinto mais forte e saudável a cada instante. Sinto que a minha consciência está em constante expansão. Eu sou parte do todo. Eu me sinto e me reconheço como parte do todo. Eu sou amado e respeitado. Eu sou amado e respeitado. Eu sou amado e respeitado. Me sinto como um grande imã de boas pessoas e boas situações. Eu sou coerente em tudo o que faço. Por isso, posso colher resultados extraordinários de minhas ações. Me sinto completamente grato pela vida que tenho. Me sinto completamente grato por cada minuto de minha existência. Eu sou responsável e cuido do meu corpo e de minha saúde mental diariamente. Deixo para trás mágoas e tristezas do passado. Hoje, eu me sinto merecedor de um futuro brilhante e feliz. Me sinto merecedor de um futuro brilhante e feliz. Sou capaz de fazer ótimas escolhas. Eu sou vibrante. Eu sou saudável e disposto. Eu sou digno de reconhecer em mim a grandiosa vida de Deus. Eu sou capaz de melhorar minha saúde e viver em completo equilíbrio. Eu sou merecedor de bem-estar e abundância. Eu sou digno de receber as melhores coisas da vida. Eu sou digno de bons e harmoniosos relacionamentos. Eu me sinto como o próprio universo em expansão. Eu sou abençoado pela vida. 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 E agora me entrego de corpo e alma a esse momento. Descanso. Num oceano de profunda paz. Eu descanso. Eu descanso. Abandono o futuro e me desapego do passado. Relaxo profundamente no presente. Eu relaxo profundamente no presente. Relaxo profundamente no presente. Essa noite será minha melhor noite de sono. Meu corpo encontra paz e bem-estar nesse momento. Por isso, adormeço profundamente. Adormeço profundamente. Liberto-me de memórias do passado. Sinto-me sereno e tranquilo. Eu consigo relaxar mais e mais a cada instante. Eu relaxo mais e mais a cada instante. Eu adormeço com a certeza de que viverei dias incríveis. Eu viverei dias incríveis. Viverei dias incríveis. Eu sou o criador do meu próprio destino. Eu sou o criador do meu próprio destino. Eu sou o criador do meu próprio destino. Eu estou em perfeita conexão com a vida. Por isso, durmo tranquilamente. Eu estou em perfeita conexão com a vida. E por isso, durmo tranquilamente. όles. Eu sou amado e abençoado pelo universo Eu sou amado e abençoado pelo universo. Eu sou capaz de aceitar, receber e agradecer cada novo evento diário. Eu me sinto constantemente protegido pela sabedoria divina. Me sinto constantemente protegido. Eu sou capaz de elevar a minha vibração a qualquer momento do dia ou da noite. Eu sou capaz de me amar e de amar outras pessoas. Eu sou capaz de me amar e de amar outras pessoas. Eu sou digno de amor, de abundância e de sucesso. Dia a dia. Dia a dia. Eu construo a vida dos meus sonhos. Dia a dia. Eu construo a vida dos meus sonhos. Me sinto mais forte e saudável. A cada instante. Eu me sinto mais forte e saudável. A cada instante. Sinto que a minha consciência está em constante expansão. Eu sou parte do todo. Eu sou parte do todo. Eu me sinto e me reconheço como parte do todo. Eu sou amado e respeitado. Eu sou amado e respeitado. Eu sou amado e respeitado. Me sinto como um grande imã de boas pessoas e boas situações. Eu sou coerente em tudo o que faço. Por isso, posso colher resultados extraordinários de minhas ações. Me sinto completamente grato pela vida que tenho. Me sinto completamente grato por cada minuto de minha existência. Eu sou responsável e cuido do meu corpo e de minha saúde mental diariamente. Deixo para trás mágoas e tristezas do passado. Hoje, eu me sinto merecedor de um futuro brilhante e feliz. Me sinto merecedor de um futuro brilhante e feliz. Eu sou capaz de fazer ótimas escolhas. Eu sou vibrante. Eu sou saudável e disposto. Eu sou digno de reconhecer em mim a grandiosa vida de Deus. Eu sou capaz de melhorar minha saúde e viver em completo equilíbrio. Eu sou merecedor de bem-estar e abundância. Eu sou merecedor. Eu sou digno de receber as melhores coisas da vida. Eu sou digno. Eu sou merecedor de bons e harmoniosos relacionamentos. Eu me sinto como o próprio universo em expansão. Eu sou abençoado pela vida. E por mim mesmo. Eu sou abençoado pela vida. E por mim mesmo. Eu sou abençoado pela vida. E agora me entrego de corpo e alma a esse momento. Descanso. Num oceano de profunda paz. Eu descanso. Eu descanso. Eu descanso. Abandono o futuro. E me desapego do passado. Relaxo profundamente no presente. Eu relaxo profundamente no presente. Relaxo profundamente no presente. Essa noite será minha melhor noite de sono. Meu corpo encontra paz e bem-estar nesse momento. Por isso, adormeço profundamente. Adormeço profundamente. Liberto-me de memórias do passado. Sinto-me sereno e tranquilo. Eu consigo relaxar mais e mais a cada instante. Eu relaxo mais e mais a cada instante. Eu adormeço com a certeza de que viverei dias incríveis. Eu sou o criador do meu próprio destino. Eu sou o criador do meu próprio destino. Eu sou o criador do meu próprio destino. Eu estou em perfeita conexão com a vida. Por isso, durmo tranquilamente. Eu sou amado e abençoado pelo universo. Eu sou capaz de aceitar, receber e agradecer cada novo evento diário. Eu sou o criador do meu próprio destino. Eu me sinto constantemente protegido pela sabedoria divina. Eu sou capaz de elevar a minha vibração a qualquer momento do dia ou da noite. Eu sou capaz de me amar e de amar outras pessoas. Eu sou capaz de me amar e de amar outras pessoas. Eu sou digno de amor, de abundância e de sucesso. Eu sou digno de amor, de abundância e de sucesso. Dia a dia, eu construo a vida dos meus sonhos. Dia a dia, eu construo a vida dos meus sonhos. Dia a dia, eu construo a vida dos meus sonhos. Me sinto mais forte e saudável a cada instante. Eu me sinto mais forte e saudável a cada instante. Sinto mais forte e saudável a cada instante. Sinto que a minha consciência está em constante expansão. Eu sou parte do todo. Eu me sinto e me reconheço como parte do todo. Eu sou amado e respeitado. Eu sou amado e respeitado. Me sinto como um grande imã de boas pessoas e boas situações. Eu sou coerente em tudo o que faço. Por isso, posso colher resultados extraordinários de minhas ações. Me sinto completamente grato pela vida que tenho. Me sinto completamente grato por cada minuto de minha existência. Eu sou responsável e cuido do meu corpo e de minha saúde mental diariamente. Deixo para trás mágoas e tristezas do passado. Hoje, eu me sinto merecedor de um futuro brilhante e feliz. Me sinto merecedor de um futuro brilhante e feliz. Eu sou capaz de fazer ótimas escolhas. Eu sou vibrante. Eu sou saudável e disposto. Eu sou digno de reconhecer em mim a grandiosa vida de Deus. Eu sou capaz de melhorar minha saúde e viver em completo equilíbrio. Eu sou merecedor de bem-estar e abundância. Eu sou digno de receber as melhores coisas da vida. Eu sou digno de bons e harmoniosos relacionamentos. Eu me sinto como o próprio universo em expansão. Eu sou abençoado pela vida. Eu sou abençoado pela vida e por mim mesmo. Eu sou abençoado pela vida e agora me entrego de corpo e alma a esse momento. Descanso num oceano de profunda paz. Eu descanso. Eu descanso. Eu descanso. Abandono o futuro. Abandono o futuro. Vou descanso e me desapego do passado. Relaxo profundamente no presente. Eu relaxo. Profundamente no presente. Eu descanso e me desapego do passado. Essa noite será minha melhor noite de sono. Meu corpo encontra paz e bem-estar nesse momento, por isso adormeço profundamente, adormeço profundamente. Liberto-me de memórias do passado. Sinto-me sereno e tranquilo. Sinto-me sereno e tranquilo. Eu consigo relaxar mais e mais a cada instante. Eu relaxo mais e mais a cada instante. Eu adormeço com certeza de que viverei dias incríveis. Eu viverei dias incríveis. Eu sou o Criador do meu próprio destino. Eu sou o Criador do meu próprio destino. Eu estou em perfeita conexão com a vida. Por isso, durmo tranquilamente. Eu estou em perfeita conexão com a vida. E por isso, durmo tranquilamente. Eu sou amado e abençoado pelo Universo. Eu sou amado e abençoado pelo Universo. Eu sou capaz de aceitar, receber e agradecer cada novo evento diário. Eu me sinto constantemente protegido pela sabedoria divina. Me sinto constantemente protegido. Eu sou capaz de elevar a minha vibração a qualquer momento do dia ou da noite. Eu sou capaz de me amar e de amar outras pessoas. Eu sou capaz de me amar. Eu sou capaz de me amar e de amar outras pessoas. Eu sou digno de amor, de abundância e de sucesso. Eu sou digno de amor, de abundância. Dia a dia, eu construo a vida dos meus sonhos. Dia a dia, eu construo a vida dos meus sonhos. Me sinto mais forte e saudável a cada instante. Eu me sinto mais forte e saudável a cada instante. Sinto que a minha consciência está em constante expansão. Eu sou parte do todo. Eu me sinto e me reconheço como parte do todo. Eu sou amado e respeitado. Eu sou amado e respeitado. Eu sou amado e respeitado. Me sinto como um grande imã de boas pessoas e boas situações. Eu sou amado e respeitado. Eu sou coerente em tudo o que faço. Por isso, posso colher resultados extraordinários de minhas ações. Me sinto completamente grato pela vida que tenho. Me sinto completamente grato por cada minuto de minha existência. Eu sou responsável e cuido do meu corpo e de minha saúde mental diariamente. Deixo para trás mágoas e tristezas do passado. Hoje, eu me sinto merecedor de um futuro brilhante e feliz. Me sinto merecedor de um futuro brilhante e feliz. Eu sou capaz de fazer ótimas escolhas. Eu sou vibrante. Eu sou saudável e disposto. Eu sou digno de reconhecer em mim a grandiosa vida de Deus. Eu sou capaz de melhorar minha saúde e viver em completo equilíbrio. Eu sou digno de melhorar minha vida. Eu sou digno de receber as melhores coisas da vida. Eu sou digno de bom e harmoniosos relacionamentos. Eu sou digno de como planeta. Eu sou digno de worries com a mãos. Eu sou Ohio, ou seja, eu sou natureza maldita e feliz. Eu sou abençoado pela vida. E por mim mesmo, eu sou abençoado pela vida. E por mim mesmo, eu sou abençoado pela vida. E agora me entrego de corpo e alma a esse momento. Descanso. Num oceano de profunda paz. Eu descanso. Eu descanso. Abandono o futuro. E me desapego do passado. Relaxo profundamente no presente. Eu relaxo profundamente no presente. Relaxo profundamente no presente. Essa noite será minha melhor noite de sono. Meu corpo encontra paz e bem-estar nesse momento. Por isso, adormeço profundamente. Adormeço profundamente. Liberto-me de memórias do passado. Sinto-me sereno e tranquilo. Sinto-me sereno e tranquilo. Eu consigo relaxar mais e mais a cada instante. Eu relaxo mais e mais. Eu adormeço. 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 Eu sou o criador do meu próprio destino. Eu adormeço. Eu estou em perfeita conexão com a vida. Por isso, durmo tranquilamente. Eu adormeço. Estou em perfeita conexão com a vida. Por isso, durmo tranquilamente. eu sou amado e abençoado pelo universo eu sou amado e abençoado pelo universo eu sou capaz de aceitar, receber e agradecer cada novo evento diário eu me sinto constantemente protegido pela sabedoria divina eu sou capaz de elevar a minha vibração a qualquer momento do dia ou da noite eu sou capaz de me amar e de amar outras pessoas eu sou capaz de me amar e de amar outras pessoas eu sou digno de amor, de abundância e de sucesso eu sou digno de amor, de abundância e de sucesso dia a dia eu construo a vida dos meus sonhos dia a dia eu construo a vida dos meus sonhos me sinto mais forte e saudável a cada instante eu me sinto mais forte e saudável a cada instante sinto que a minha consciência está em constante expansão eu sou parte do todo eu me sinto e me reconheço como parte do todo eu sou amado e respeitado eu sou amado e respeitado me sinto como um grande imã de boas pessoas e boas situações eu sou coerente em tudo o que faço por isso posso colher resultados extraordinários de minhas ações me sinto completamente grato pela vida que tenho me sinto completamente grato por cada minuto de minha existência eu sou responsável e cuido do meu corpo e de minha saúde mental diariamente deixo para trás mágoas e tristezas do passado hoje eu me sinto merecedor de um futuro brilhante e feliz me sinto merecedor de um futuro brilhante e feliz sou capaz de fazer ótimas escolhas eu sou vibrante eu sou saudável e disposto eu sou digno de reconhecer em mim a grandiosa vida de Deus eu sou capaz de melhorar minha saúde e viver em completo equilíbrio eu sou merecedor de bem-estar e abundância eu sou merecedor eu sou digno de receber as melhores coisas da vida eu sou digno eu sou merecedor de bons e harmoniosos relacionamentos eu me sinto como o próprio universo em expansão eu sou abençoado pela vida e por mim mesmo eu sou abençoado pela vida e por mim mesmo eu sou abençoado pela vida e agora me entrego de corpo e alma a esse momento descanso num oceano de profunda paz eu descanso eu descanso eu descanso abandono o futuro e me desapego do passado relaxo profundamente no presente eu relaxo profundamente no presente relaxo profundamente no presente essa noite será minha melhor noite de sono meu corpo encontra paz e bem estar nesse momento por isso adormeço profundamente adormeço profundamente liberto-me de memórias do passado sinto-me sereno e tranquilo sinto-me sereno e tranquilo eu consigo relaxar mais e mais a cada instante eu relaxo mais e mais a cada instante a cada instante eu adormeço com a certeza de que viverei dias incríveis eu viverei dias incríveis viverei dias incríveis eu sou o criador do meu próprio destino eu sou o criador do meu próprio destino eu sou o criador do meu próprio destino eu estou em perfeita conexão com a vida por isso durmo tranquilamente eu estou em perfeita conexão com a vida e por isso durmo tranquilamente eu sou o amado e abençoado pelo universo eu sou o amado e abençoado pelo universo eu sou capaz de aceitar receber e agradecer cada novo evento diário eu me sinto constantemente protegido pela sabedoria divina me sinto constantemente protegido eu sou capaz de elevar a minha vibração a qualquer momento do dia ou da noite eu sou capaz de me amar e de amar outras pessoas eu sou capaz de me amar e de amar outras pessoas eu sou digno de amor de abundância e de sucesso eu sou digno de amor de abundância e de sucesso dia a dia eu construo a vida dos meus sonhos dia a dia eu construo a vida dos meus sonhos me sinto mais forte e saudável a cada instante eu me sinto mais forte e saudável a cada instante sinto que a minha consciência está em constante expansão eu sou parte do todo eu me sinto e me reconheço como parte do todo eu sou amado e respeitado eu sou amado e respeitado eu sou amado e respeitado me sinto como um grande imã de boas pessoas e boas situações eu sou coerente em tudo o que faço por isso posso colher resultados extraordinários de minhas ações me sinto completamente grato pela vida que tenho me sinto completamente grato por cada minuto de minha existência eu sou responsável e cuido do meu corpo e de minha saúde mental diariamente deixo para trás mágoas e tristezas do passado hoje eu me sinto merecedor de um futuro brilhante e feliz me sinto merecedor de um futuro brilhante e feliz sou capaz de fazer ótimas escolhas eu sou vibrante eu sou saudável e disposto eu sou digno de reconhecer em mim a grandiosa vida de Deus eu sou capaz de melhorar minha saúde e viver em completo equilíbrio eu sou merecedor eu sou merecedor de bem-estar e abundância eu sou merecedor eu sou digno de receber as melhores coisas da vida eu sou digno eu sou merecedor de bons e harmoniosos relacionamentos eu me sinto como o próprio universo em expansão eu sou abençoado pela vida e por mim mesmo eu sou abençoado pela vida e por mim mesmo eu sou abençoado pela vida e agora me entrego de corpo e alma a esse momento descanso num oceano de profunda paz eu descanso eu descanso eu descanso abandono o futuro e me desapego do passado relaxo profundamente no presente eu relaxo profundamente no presente relaxo profundamente no presente essa noite será minha melhor noite de sono meu corpo encontra paz e bem estar nesse momento por isso adormeço profundamente adormeço profundamente liberto-me de memórias do passado sinto-me sereno e tranquilo sinto-me sereno e tranquilo eu consigo relaxar mais e mais a cada instante eu relaxo mais e mais a cada instante a cada instante eu adormeço com a certeza de que viverei dias incríveis eu viverei dias incríveis viverei dias incríveis eu sou o criador do meu próprio destino eu sou o criador do meu próprio destino eu sou o criador do meu próprio destino eu estou em perfeita conexão com a vida por isso durmo tranquilamente eu estou em perfeita conexão com a vida e por isso durmo tranquilamente eu sou amado e abençoado pelo universo eu sou amado e abençoado pelo universo eu sou capaz de aceitar receber e agradecer cada novo evento diário eu me sinto constantemente protegido pela sabedoria divina me sinto constantemente protegido eu sou capaz de elevar a minha vibração a qualquer momento do dia ou da noite eu sou capaz de me amar e de amar e de amar outras pessoas eu sou capaz de me amar e de amar outras pessoas eu sou digno eu sou digno de amor de abundância e de sucesso eu sou digno de amor de abundância e de sucesso dia a dia eu construo a vida dos meus sonhos dia a dia eu construo a vida dos meus sonhos me sinto mais forte e saudável a cada instante eu me sinto mais forte e saudável a cada instante sinto que a minha consciência está em constante expansão eu sou parte do todo eu me sinto e me reconheço como parte do todo eu sou amado e respeitado eu sou amado e respeitado eu sou amado e respeitado me sinto como um grande imã de boas pessoas e boas situações eu sou coerente em tudo o que faço por isso posso colher resultados extraordinários de minhas ações me sinto completamente grato pela vida que tenho me sinto completamente grato por cada minuto de minha existência eu sou responsável e cuido do meu corpo e de minha saúde mental diariamente deixo para trás mágoas e tristezas do passado hoje eu me sinto merecedor de um futuro de um futuro brilhante e feliz me sinto merecedor de um futuro brilhante e feliz sou capaz de fazer ótimas escolhas eu sou vibrante eu sou saudável e disposto eu sou digno de reconhecer em mim a grandiosa vida de Deus eu sou capaz de melhorar minha saúde e viver em completo equilíbrio de um futuro brilhante eu sou merecedor de bem-estar e abundância eu sou merecedor eu sou digno de receber as melhores coisas da vida eu sou digno eu sou merecedor de bons e harmoniosos relacionamentos eu me sinto como o próprio universo em expansão eu sou abençoado pela vida e por mim mesmo eu sou abençoado pela vida e por mim mesmo eu sou abençoado pela vida e agora me entrego de corpo e alma a esse momento descanso num oceano de profunda paz eu descanso eu descanso abandono o futuro e me desapego do passado relaxo profundamente no presente eu relaxo profundamente no presente relaxo profundamente no presente essa noite será minha melhor noite de sono meu corpo encontra paz e bem estar nesse momento por isso adormeço profundamente adormeço profundamente liberto-me de memórias do passado sinto-me sereno e tranquilo eu consigo relaxar mais e mais a cada instante eu relaxo mais e mais a cada instante a cada instante eu adormeço com a certeza de que viverei dias incríveis eu viverei dias incríveis eu sou o criador do meu próprio destino eu sou o criador do meu próprio destino eu sou o criador do meu próprio destino eu estou em perfeita conexão com a vida por isso durmo tranquilamente eu estou em perfeita conexão com a vida e por isso durmo tranquilamente eu sou amado e abençoado pelo universo eu sou amado e abençoado pelo universo eu sou capaz de aceitar receber e agradecer cada novo evento diário eu me sinto constantemente protegido pela sabedoria divina me sinto constantemente protegido eu sou capaz de elevar a minha vibração a qualquer momento do dia ou da noite eu sou capaz de me amar e de amar outras pessoas eu sou capaz de me amar e de amar outras pessoas eu sou digno de amor de abundância e de sucesso eu sou digno de amor de abundância e de sucesso dia a dia eu construo a vida dos meus sonhos dia a dia eu construo a vida dos meus sonhos me sinto mais forte e saudável a cada instante eu me sinto mais forte e saudável a cada instante sinto que a minha consciência está em constante expansão eu sou parte do todo eu me sinto e me reconheço como parte do todo eu sou amado e respeitado eu sou amado e respeitado eu sou amado e respeitado me sinto como um grande imã de boas pessoas e boas situações eu sou coerente em tudo o que faço por isso posso colher resultados extraordinários de minhas ações me sinto completamente grato pela vida que tenho me sinto completamente grato por cada minuto de minha existência eu sou responsável e cuido do meu corpo e de minha saúde mental diariamente deixo para trás mágoas e tristezas do passado hoje eu me sinto merecedor de um futuro brilhante e feliz me sinto merecedor de um futuro brilhante e feliz sou capaz de fazer ótimas escolhas eu sou vibrante eu sou saudável e disposto eu sou digno de reconhecer em mim a grandiosa vida de Deus eu sou capaz de melhorar minha saúde e viver em completo equilíbrio eu sou merecedor de bem-estar e abundância eu sou merecedor eu sou digno de receber as melhores coisas da vida eu sou digno eu sou merecedor de bons e harmoniosos relacionamentos eu me sinto como o próprio universo em expansão eu sou abençoado pela vida e por mim mesmo eu sou abençoado pela vida e por mim mesmo eu sou abençoado pela vida e agora me entrego de corpo e alma a esse momento descanso num oceano de profunda paz eu descanso eu descanso eu descanso abandono o futuro e me desapego do passado relaxo profundamente no presente eu relaxo profundamente no presente relaxo profundamente no presente essa noite será minha melhor noite de sono meu corpo encontra paz e bem estar nesse momento por isso adormeço profundamente adormeço profundamente liberto-me de memórias do passado sinto-me sereno e tranquilo sinto-me sereno e tranquilo eu consigo relaxar mais e mais a cada instante eu relaxo mais e mais a cada instante a cada instante eu adormeço com a certeza de que viverei dias incríveis eu viverei dias incríveis viverei dias incríveis eu sou o criador do meu próprio destino eu sou o criador do meu próprio destino eu sou o criador do meu próprio destino eu estou em perfeita conexão com a vida por isso durmo tranquilamente eu estou em perfeita conexão com a vida e por isso durmo tranquilamente eu sou amado e abençoado pelo universo eu sou amado e abençoado pelo universo eu sou capaz de aceitar receber e agradecer cada novo evento diário eu me sinto constantemente protegido pela sabedoria divina me sinto constantemente protegido eu sou capaz de elevar a minha vibração a qualquer momento do dia ou da noite eu sou capaz de me amar e de amar outras pessoas eu sou capaz de me amar e de amar outras pessoas eu sou digno de amor de abundância e de sucesso eu sou digno de amor de abundância e de sucesso dia a dia eu construo a vida dos meus sonhos dia a dia eu construo a vida dos meus sonhos me sinto mais forte e saudável a cada instante eu me sinto mais forte e saudável a cada instante sinto que a minha consciência está em constante expansão eu sou parte do todo eu me sinto e me reconheço como parte do todo eu sou amado e respeitado eu sou amado e respeitado eu sou amado e respeitado me sinto como um grande imã de boas pessoas e boas situações eu sou coerente em tudo o que faço por isso posso colher resultados extraordinários de minhas ações me sinto completamente grato pela vida que tenho me sinto completamente grato por cada minuto de minha existência eu sou responsável eu sou responsável e cuido do meu corpo e de minha saúde mental diariamente deixo para trás mágoas e tristezas do passado me sinto muito grato e me sinto merecedor de um futuro brilhante e feliz me sinto merecedor de um futuro brilhante e feliz sou capaz de fazer ótimas escolhas eu sou vibrante eu sou saudável e disposto eu sou digno de reconhecer em mim a grandiosa vida de Deus eu sou capaz de melhorar minha saúde e viver em completo equilíbrio eu sou merecedor de bem-estar e abundância eu sou merecedor eu sou digno de receber as melhores coisas da vida eu sou digno eu sou merecedor de bons e harmoniosos relacionamentos eu me sinto como o próprio universo em expansão eu sou abençoado pela vida e por mim mesmo eu sou abençoado eu sou abençoado pela vida e por mim mesmo eu sou abençoado pela vida e agora me entrego de corpo e alma a esse momento descanso descanso num oceano de profunda paz eu descanso eu descanso eu descanso abandono o futuro e me descanso e me desapego do passado relaxo profundamente no presente eu relaxo profundamente no presente relaxo profundamente no presente essa noite será minha melhor noite de sono meu corpo encontra paz e bem estar nesse momento por isso adormeço profundamente adormeço profundamente liberto-me de memórias do passado sinto-me sereno e tranquilo sinto-me sereno e tranquilo eu consigo relaxar mais e mais a cada instante eu relaxo mais e mais a cada instante a cada instante eu adormeço com a certeza de que viverei dias incríveis eu viverei dias incríveis viverei dias incríveis eu sou o criador do meu próprio destino eu sou o criador do meu próprio destino eu sou o criador do meu próprio destino eu estou em perfeita conexão com a vida por isso durmo tranquilamente eu estou em perfeita conexão com a vida e por isso durmo tranquilamente eu sou o amado e abençoado pelo universo eu sou o amado e abençoado pelo universo eu sou capaz de aceitar receber e agradecer cada novo evento diário eu me sinto constantemente protegido pela sabedoria divina me sinto constantemente protegido eu sou capaz de elevar a minha vibração a qualquer momento do dia ou da noite eu sou capaz de me amar e de amar outras pessoas eu sou capaz de me amar e de amar outras pessoas eu sou digno de amor de abundância e de sucesso eu sou digno de amor de abundância e de sucesso dia a dia eu construo a vida dos meus sonhos dia a dia eu construo a vida dos meus sonhos me sinto mais forte e saudável a cada instante eu me sinto mais forte e saudável a cada instante sinto que a minha consciência está em constante expansão eu sou parte do todo eu me sinto e me reconheço como parte do todo eu sou amado e respeitado eu sou amado e respeitado eu sou amado e respeitado me sinto como um grande imã de boas pessoas e boas situações eu sou coerente em tudo o que faço por isso posso colher resultados extraordinários de minhas ações me sinto completamente grato pela vida que tenho me sinto completamente grato por cada minuto de minha existência eu sou responsável e cuido do meu corpo e de minha saúde mental diariamente deixo para trás mágoas e tristezas do passado hoje eu me sinto merecedor de um futuro brilhante e feliz me sinto merecedor de um futuro brilhante e feliz sou capaz de fazer ótimas escolhas eu sou vibrante eu sou saudável e disposto eu sou digno de reconhecer em mim a grandiosa vida de Deus eu sou capaz de melhorar minha saúde e viver em completo equilíbrio eu sou merecedor eu sou merecedor de bem-estar e abundância eu sou digno eu sou digno de receber as melhores coisas da vida eu sou digno 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 de bons e harmoniosos relacionamentos eu me sinto eu me sinto como o próprio universo em expansão eu sou abençoado pela vida e por mim mesmo. Eu sou abençoado pela vida e por mim mesmo. Eu sou abençoado pela vida. E agora me entrego de corpo e alma a esse momento. Eu descanso num oceano de profunda paz. Eu descanso. Eu descanso. Abandono o futuro. E me desapego do passado. Relaxo profundamente no presente. Eu relaxo profundamente no presente. Relaxo profundamente no presente. Essa noite será minha melhor noite de sono. Meu corpo encontra paz e bem-estar nesse momento. Por isso, adormeço profundamente. Adormeço profundamente. Adormeço profundamente. Liberto-me de memórias do passado. sinto-me sereno e tranquilo. Sinto-me sereno e tranquilo. Eu consigo relaxar mais e mais a cada instante. Eu relaxo mais e mais a cada instante. Eu adormeço com a certeza de que viverei dias incríveis. Eu viverei dias incríveis. Eu viverei dias incríveis. Eu sou o criador do meu próprio destino. Eu sou o criador do meu próprio destino. Eu sou o criador do meu próprio destino. Eu estou em perfeita conexão com a vida. Por isso, durmo tranquilamente. Eu sou o amado e abençoado pelo universo. Eu sou o amado e abençoado pelo universo. Eu sou capaz de aceitar, receber e agradecer cada novo evento diário. Eu me sinto constantemente protegido pela sabedoria divina. Me sinto constantemente protegido. eu sou capaz de elevar a minha vibração a qualquer momento do dia ou da noite. Eu sou capaz de me amar e de amar outras pessoas. Eu sou capaz de me amar e de amar outras pessoas. eu sou digno de amor e de abundância e de sucesso. Eu sou digno de amor de abundância e de sucesso. dia a dia eu construo a vida dos meus sonhos. dia a dia eu construo a vida dos meus sonhos. me sinto mais forte e saudável a cada instante. eu me sinto mais forte e saudável a cada instante. sinto que a minha consciência está em constante expansão. eu sou parte do todo eu me sinto e me reconheço como parte do todo eu sou amado e respeitado eu sou amado e respeitado eu sou amado e respeitado me sinto como um grande imã de boas pessoas e boas situações. eu sou coerente em tudo o que faço por isso posso colher resultados extraordinários de minhas ações. me sinto completamente grato pela vida que tenho me sinto completamente grato por cada minuto por cada minuto de minha existência. eu sou responsável e cuido do meu corpo e de minha saúde mental diariamente. deixo para trás mágoas e tristezas do passado hoje eu me sinto merecedor de um futuro brilhante e feliz. me sinto merecedor de um futuro brilhante e feliz. sou capaz de fazer ótimas escolhas eu sou vibrante eu sou saudável e disposto eu sou digno de reconhecer em mim a grandiosa vida de Deus eu sou capaz de melhorar minha saúde e viver em completo equilíbrio eu sou merecedor de bem-estar e abundância eu sou merecedor eu sou digno de receber as melhores coisas da vida eu sou digno eu sou merecedor de bons e harmoniosos relacionamentos eu me sinto como o próprio universo em expansão eu sou abençoado pela vida e por mim mesmo eu sou abençoado pela vida e por mim mesmo eu sou abençoado pela vida e agora me entrego de corpo e alma a esse momento descanso num oceano de profunda paz eu descanso eu descanso eu descanso relaxo relaxo profundamente no presente eu relaxo profundamente no presente relaxo profundamente no presente Essa noite será minha melhor noite de sono. Meu corpo encontra paz e bem-estar nesse momento. Por isso, adormeço profundamente. Adormeço profundamente. Liberto-me de memórias do passado. Sinto-me sereno e tranquilo. Sinto-me sereno e tranquilo. Eu consigo relaxar mais e mais a cada instante. Eu relaxo mais e mais a cada instante. A cada instante. Eu adormeço com a certeza de que viverei dias incríveis. Eu viverei dias incríveis. Eu sou o criador do meu próprio destino. Eu sou o criador do meu próprio destino. Eu estou em perfeita conexão com a vida. Por isso, durmo tranquilamente. Eu estou em perfeita conexão com a vida. E por isso, durmo tranquilamente. Eu sou o criador do meu próprio destino. Eu sou o amado e abençoado pelo universo. Eu sou o amado e abençoado pelo universo. Eu sou capaz de aceitar, receber e agradecer cada novo evento diário. Eu me sinto constantemente protegido pela sabedoria divina. Me sinto constantemente protegido. Eu sou capaz de elevar a minha vibração a qualquer momento do dia ou da noite. Eu sou capaz de me amar e de amar outras pessoas. Eu sou capaz de me amar e de amar outras pessoas. Eu sou digno de amor, de abundância e de sucesso. Eu sou digno de amor, de abundância e de sucesso. Dia a dia, eu construo a vida dos meus sonhos. Me sinto mais forte e saudável. Dia a dia, eu construo a vida dos meus sonhos. Me sinto mais forte e saudável. Me sinto mais forte e saudável a cada instante. Eu sinto mais forte e saudável a minha vida dos meus sonhos. Eu sinto que a minha consciência está em constante expansão. Eu sou parte do todo. Eu me sinto e me reconheço como parte do todo. Eu sou amado e respeitado. Eu sou amado e respeitado. Eu sou amado e respeitado. Me sinto como um grande imã de boas pessoas e boas situações. Eu sou coerente em tudo o que faço. Por isso, posso colher resultados extraordinários de minhas ações. Me sinto completamente grato pela vida que tenho. Me sinto completamente grato por cada minuto de minha existência. Eu sou responsável e cuido do meu corpo e de minha saúde mental diariamente. Deixo para trás mágoas e tristezas do passado. Hoje, eu me sinto merecedor de um futuro brilhante e feliz. Me sinto merecedor de um futuro brilhante e feliz. Eu sou capaz de fazer ótimas escolhas. Eu sou vibrante. Eu sou saudável e disposto. Eu sou digno de reconhecer em mim a grandiosa vida de Deus. Eu sou capaz de melhorar minha saúde e viver em completo equilíbrio. Eu sou merecedor de um futuro brilhante e feliz. Eu sou merecedor de bem-estar e abundância. Eu sou digno de receber as melhores coisas da vida. Eu sou digno. Eu sou merecedor de bons e harmoniosos relacionamentos. Eu me sinto como o próprio universo em expansão. Eu sou abençoado pela vida. E por mim mesmo, eu sou abençoado pela vida. Eu sou abençoado pela vida. E por mim mesmo, eu sou abençoado pela vida. Eu sou abençoada pela vida. E agora me entrego de corpo e alma a esse momento. Descanso. Num oceano de profunda paz. Eu descanso. Eu descanso. Abandono o futuro. E me desapego do passado. Eu relaxo profundamente no presente. Eu relaxo profundamente no presente. Eu relaxo profundamente no presente. Essa noite será minha melhor noite de sono. Meu corpo encontra paz e bem estar nesse momento. Por isso, adormeço profundamente. Adormeço profundamente. Liberto-me de memórias do passado. Sinto-me sereno e tranquilo. Sinto-me sereno e tranquilo. Eu consigo relaxar mais e mais a cada instante. Eu relaxo mais e mais a cada instante. Eu adormeço com a certeza de que viverei dias incríveis. Eu viverei dias incríveis. Eu sou o criador do meu próprio destino. Eu sou o criador do meu próprio destino. Eu estou em perfeita conexão com a vida. Por isso, durmo tranquilamente. Eu estou em perfeita conexão com a vida. E por isso, durmo tranquilamente. Eu sou o criador do meu próprio destino. Eu sou o amado e abençoado pelo universo. 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 protegido pela sabedoria divina. Me sinto constantemente protegido. Eu sou capaz de elevar a minha vibração a qualquer momento do dia ou da noite. Eu sou capaz de me amar e de amar outras pessoas. Eu sou capaz de me amar e de amar outras pessoas. Eu sou digno de amor, de abundância e de sucesso. Eu sou digno de amor, de abundância e de sucesso. Dia a dia, eu construo a vida dos meus sonhos. Dia a dia, eu construo a vida dos meus sonhos. Me sinto mais forte e saudável a cada instante. Eu me sinto mais forte e saudável a cada instante. Sinto que a minha consciência está em constante expansão. Eu sou parte do todo. Eu me sinto e me reconheço como parte do todo. Eu sou amado e respeitado. Eu sou amado e respeitado. Eu sou amado e respeitado. Me sinto como um grande imã de boas pessoas e boas situações. Eu sou coerente em tudo o que faço. Por isso, posso colher resultados extraordinários de minhas ações. Me sinto completamente grato pela vida que tenho. Me sinto completamente grato por cada minuto de minha existência. Eu sou responsável e cuido do meu corpo e de minha saúde mental diariamente. Deixo para trás mágoas e tristezas do passado. Hoje, eu me sinto merecedor de um futuro brilhante e feliz. Me sinto merecedor de um futuro brilhante e feliz. Sou capaz de fazer ótimas escolhas. Eu sou vibrante. Eu sou saudável e disposto. Eu sou digno de reconhecer em mim a grandiosa vida de Deus. Eu sou capaz de melhorar minha saúde e viver em completo equilíbrio. Eu sou merecedor de bem-estar e abundância. Eu sou digno de receber as melhores coisas da vida. Eu sou digno de bons e harmoniosos relacionamentos. Eu me sinto como o próprio universo em expansão. Eu sou abençoado pela vida. 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 Eu sou abençoada pela vida. E agora me entrego de corpo e alma a esse momento. Descanso. num oceano de profunda paz. Eu descanso. Eu descanso. Abandono o futuro e me desapego do passado. Relaxo profundamente no presente. Eu relaxo profundamente no presente. Relaxo profundamente no presente. Essa noite será minha melhor noite de sono. Meu corpo encontra paz e bem-estar nesse momento. Por isso, adormeço profundamente. Adormeço profundamente. Liberto-me de memórias do passado. Sinto-me sereno e tranquilo. Eu consigo relaxar mais e mais a cada instante. Eu relaxo mais e mais a cada instante. Eu adormeço com a certeza de que viverei dias incríveis. Eu viverei dias incríveis. Eu viverei dias incríveis. Eu sou o criador do meu próprio destino. Eu sou o criador do meu próprio destino. Eu sou o criador do meu próprio destino. Eu estou em perfeito. Eu estou em perfeita conexão com a vida. Por isso, durmo tranquilamente. Eu estou em perfeita conexão com a vida. E por isso, durmo tranquilamente. Eu sou amado e abençoado pelo universo. Eu sou capaz de aceitar, receber e agradecer cada novo evento diário. Eu me sinto constantemente protegido pela sabedoria divina. Me sinto constantemente protegido. Eu sou capaz de elevar a minha vibração a qualquer momento do dia ou da noite. Eu sou capaz de me amar e de amar outras pessoas. Eu sou capaz de me amar e de amar outras pessoas. Eu sou digno de amor, de abundância e de sucesso. Eu sou digno de amor, de abundância e de sucesso. Dia a dia, eu construo a vida dos meus sonhos. Dia a dia, eu construo a vida dos meus sonhos. Me sinto mais forte e saudável a cada instante. Eu me sinto mais forte e saudável a cada instante. Sinto que a minha consciência está em constante expansão. Eu sou parte do todo. Eu sou parte do todo. Eu sou amado e respeitado. Eu sou amado e respeitado. Eu sou amado e respeitado. Me sinto como um grande imã de boas pessoas e boas situações. Eu sou coerente em tudo o que faço. Por isso, posso colher resultados extraordinários de minhas ações. Me sinto completamente grato pela vida que tenho. Me sinto completamente grato por cada minuto de minha existência. Eu sou responsável e cuido do meu corpo e de minha saúde mental diariamente. Deixo para trás mágoas e tristezas do passado. Hoje, eu me sinto merecedor de um futuro brilhante e feliz. Me sinto merecedor de um futuro brilhante e feliz. Eu sou capaz de fazer ótimas escolhas. Eu sou vibrante. Eu sou saudável e disposto. Eu sou digno de reconhecer em mim a grandiosa vida de Deus. Eu sou capaz de melhorar minha saúde e viver em completo equilíbrio. Eu sou merecedor de bem-estar e abundância. Eu sou digno de receber as melhores coisas da vida. Eu sou digno. Eu sou merecedor de bons e harmoniosos relacionamentos. Eu me sinto como o próprio universo em expansão. Eu sou abençoado pela vida. E por mim mesmo. Eu sou abençoado pela vida. Eu sou abençoado pela vida. E por mim mesmo. Eu sou abençoado pela vida. E agora me entrego de corpo e alma a esse momento. Descanso. Num oceano de profunda paz. Eu descanso. Eu descanso. Abandono o futuro. E me desapego do passado. E me desapego do passado. Relaxo profundamente no presente. Eu relaxo profundamente no presente. Relaxo profundamente no presente. Relaxo. Profundamente no presente. Essa noite será minha melhor noite de sono. Meu corpo encontra paz e bem-estar nesse momento. Por isso, adormeço profundamente. Adormeço profundamente. Liberto-me de memórias do passado. Sinto-me sereno. E tranquilo. Sinto-me sereno. E tranquilo. Eu consigo relaxar mais e mais a cada instante. Eu relaxo mais e mais a cada instante. Eu adormeço com a certeza de que viverei dias incríveis. Eu viverei dias incríveis. Viverei dias incríveis. Eu sou o criador do meu próprio destino. Eu sou o criador do meu próprio destino. Eu sou o criador do meu próprio destino. Eu estou em perfeita conexão com a vida. Por isso, durmo tranquilamente. Eu estou em perfeita conexão com a vida. E por isso, durmo tranquilamente. Eu sou o amado e abençoado pelo universo. Eu sou o amado e abençoado pelo universo. Eu sou capaz de aceitar, receber e agradecer cada novo evento diário. Eu me sinto constantemente protegido pela sabedoria divina. Eu sou capaz de elevar a minha vibração a qualquer momento do dia ou da noite. Eu sou capaz de me amar e de amar outras pessoas. Eu sou capaz de me amar e de amar outras pessoas. Eu sou digno de amor, de abundância e de sucesso. Eu sou digno de amor, de abundância e de sucesso. Dia a dia, eu construo a vida dos meus sonhos. Dia a dia, eu construo a vida dos meus sonhos. Me sinto mais forte e saudável a cada instante. Eu me sinto mais forte e saudável a cada instante. Sinto que a minha consciência está em constante expansão. Eu sou parte do todo. Eu me sinto e me reconheço como parte do todo. Eu sou amado e respeitado. Eu sou amado e respeitado. Eu sou amado e respeitado. Me sinto como um grande imã de boas pessoas e boas situações. Eu sou coerente em tudo o que faço. Por isso, posso colher resultados extraordinários de minhas ações. Me sinto completamente grato pela vida que tenho. Me sinto completamente grato por cada minuto de minha existência. Eu sou responsável e cuido do meu corpo e de minha saúde mental diariamente. Deixo para trás mágoas e tristezas do passado. Hoje, eu me sinto merecedor de um futuro brilhante e feliz. Me sinto merecedor de um futuro brilhante e feliz. Eu sou capaz de fazer ótimas escolhas. Eu sou vibrante. Eu sou saudável e disposto. Eu sou digno de reconhecer em mim a grandiosa vida de Deus. Eu sou capaz de melhorar minha saúde e viver em completo equilíbrio. Eu sou merecedor de bem-estar e abundância. Eu sou digno de receber as melhores coisas da vida. Eu sou digno. Eu sou merecedor de bons e harmoniosos relacionamentos. Eu me sinto como o próprio universo em expansão. Eu sou abençoado pela vida e por mim mesmo. Eu sou abençoado pela vida e por mim mesmo. Eu sou abençoado pela vida. E agora me entrego de corpo e alma esse momento. Eu descanso nisto. Eu descanso. Num oceano de profunda paz. Eu descanso. Eu descanso. Abandono o futuro e me desapego do passado. Relaxo profundamente no presente. Eu relaxo profundamente no presente. Relaxo profundamente no presente. Essa noite será minha melhor noite de sono. Meu corpo encontra paz e bem-estar nesse momento. Por isso, adormeço profundamente. Adormeço profundamente. Liberto-me de memórias do passado. Sinto-me sereno e tranquilo. Eu consigo relaxar mais e mais a cada instante. Eu relaxo mais e mais a cada instante. Eu adormeço com a certeza de que viverei dias incríveis. Eu viverei dias incríveis. Eu viverei dias incríveis. Eu sou o criador do meu próprio destino. Eu sou o criador do meu próprio destino. Eu sou o criador do meu próprio destino. Eu estou em perfeito. Eu estou em perfeita conexão com a vida. Por isso, durmo tranquilamente. Eu estou em perfeita conexão com a vida. E por isso, durmo tranquilamente. Eu sou amado e abençoado pelo universo. Eu sou capaz de aceitar, receber e agradecer cada novo evento diário. Eu me sinto constantemente protegido pela sabedoria divina. Me sinto constantemente protegido. Eu sou capaz de elevar a minha vibração a qualquer momento do dia ou da noite. Eu sou capaz de me amar e de amar outras pessoas. Eu sou capaz de me amar e de amar outras pessoas. Eu sou capaz de me amar outras pessoas. Eu sou digno de amor, de abundância e de sucesso. Eu sou digno de amor, de abundância e de sucesso. Dia a dia, eu construo a vida dos meus sonhos. Me sinto mais forte e saudável. Dia a dia, eu construo a vida dos meus sonhos. Me sinto mais forte e saudável. Me sinto mais forte e saudável a cada instante. Eu sinto mais forte e saudável a cada instante. Sinto mais forte e saudável a cada instante. Eu me sinto e me reconheço como parte do todo. Eu sou amado e respeitado. Eu sou amado e respeitado. Eu sou amado e respeitado. Eu me sinto como um grande ímã de boas pessoas e boas situações. Eu sou coerente em tudo o que faço. Por isso, posso colher resultados extraordinários de minhas ações. Eu me sinto completamente grato pela vida que tenho. Eu me sinto completamente grato por cada minuto de minha existência. Eu sou responsável e cuido do meu corpo e de minha saúde mental diariamente. Deixo para trás mágoas e tristezas do passado. Hoje, eu me sinto merecedor de um futuro brilhante e feliz. Eu me sinto merecedor de um futuro brilhante e feliz. Eu sou capaz de fazer ótimas escolhas. Eu sou vibrante. Eu sou saudável e disposto. Eu sou digno de reconhecer em mim a grandiosa vida de Deus. Eu sou capaz de melhorar minha saúde e viver em completo equilíbrio. Eu sou merecedor de bem-estar e abundância. Eu sou digno de receber as melhores coisas da vida. Eu sou digno de bons e harmoniosos relacionamentos. Eu me sinto como o próprio universo em expansão. Eu sou abençoado pela vida e por mim mesmo. Eu sou abençoado pela vida e por mim mesmo. Eu sou abençoado pela vida. E agora me entrego de corpo e alma a esse momento. Descanso. Num oceano de profunda paz. Eu descanso. Eu descanso. Eu descanso. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti